Felicidade De fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá De trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa tola Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade foi Simbora é a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Felicidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começa a pensar Quando começa a pensar O pensamento parece uma coisa tola Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começa a pensar Quando começa a pensar O pensamento parece uma coisa tola O pensamento parece uma coisa tola Não vigora Não vigora Não vigora Não vigora Eu não vou em um segundo Mas como é que a gente voa